O que faz o Estado a produzir uma arma que dá 600 tiros por minuto? Aqui no Rio de Janeiro, esse armamento tem um objetivo muito claro, o genocídio do povo negro, que na sua maioria está concentrado nas favelas cariocas. Aqui no Rio de Janeiro, com a chegada das Olimpíadas, o nível de conflito aumentou muito nas favelas. Essa cidade foi pensada para ser vendida com as Olimpíadas, com a ideia das Olimpíadas. É uma cidade feita por asfalto, por uma certa classe, por uma certa cor, por um certo grupo. Mas essa cidade não é pensada para o povo negro, para a população das periferias e favelas que moram hoje aqui. E nesse projeto de cidade, a gente não está inclusa nela. A única coisa que está inclusa nela é o lucro de um certo grupo que faz a gestão do país e do Estado e da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado! Perfeito! 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 Olá, o senhor! Por muito tempo com muita calma, com muita categoria. Olá, o senhor! Aplausos Aqui no Boulevard está tendo a final do jogo de futebol do Brasil e Alemanha nas Olimpíadas. Lugar perfeito para a gente fazer a nossa manifestação e demonstrar a nossa indignação contra esse Estado racista. Hoje a gente começou a nossa campanha Fome de Viver, que tem como objetivo fazer as denúncias da truculência que está acontecendo nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. Para mostrar que o povo negro está organizado e ele vai se mostrar contra esse Estado que está agora contra a gente. É triste! Vai Milone! É triste! Serrinha! É triste! Guarda e Teto! É triste! Rocia! É triste! Já pegou! É triste! Já pegou Mangueira! É triste! Acho que agora é a hora de pagar. É triste! Correio! É triste! Mangueira! É triste! Eu peço que todo mundo que esteja vendo essa filmagem, essa reportagem, que faça um vídeo em solidariedade com o que está acontecendo aqui nas favelas do Rio de Janeiro com a população negra do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Então é preciso... A rol deancel na Cultura é o mesmo que esteja vendo aqui nas favelas do Rio de Janeiro.